A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? O meu nome não é meu nome. Olha isso aqui. Ele está indo. Ele está indo. A CIDADE NO BRASIL Aqui está o que está aqui. é bom deixa eu ver é bom é muito bom é muito bom é 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 tím é 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 e a coltada ele não vai e aí e aí tchau 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 e aí tchau Estão naquanto redicatão de frio. Olha que. Olha que. Olha que. O que é o festival do vídeo? Eu ainda não sei aqui. Agora você vai fazer isso mesmo? São todos os dias. Estão fazendo isso mesmo? Estão fazendo isso mesmo? Estão fazendo isso. Estão fazendo isso mesmo. E assim? o 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 É isso aí. Eu não sei se arrumar. Tchau, tchau.